Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O teu balançado é bem mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existi A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda E fica mais linda